Tem esse Wolverine aqui ó, tá a versão VHS Deixa eu só colocar a head do Hugh Jackman Pra gente ver como é que fica Vamos ver se fica legal, se combina Ficou da hora mano, ficou legal Desliga mano, olha a diferença de tamanho De um pra outro, parece um anão Do Senhor dos Anéis Mais um vídeo começando no canal E no vídeo de hoje meus amigos e amigas A gente vai ver essa tubrinha aqui ó Melhores amigos, Wolverine e o Deadpool Pra gente fazer um esquenta aí Pro filme Deadpool e Wolverine 3 Vamos ver esses dois lançamentos Da Rastro Marvel Legends Então já deixem seu like Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito E bora ver esses dois amiguinhos aqui ó Esses que são os personagens Mais legais da Marvel Com certeza é o Wolverine E o Deadpool E quando esses dois aqui ó, se unem Você pode ter certeza que vai ter mais sangue Que no filme do que o Bill Então vamos ver esses carinhas aqui ó Em detalhes Vamos nessa porra Vamos começar analisando O Wolverine do Hugh Jackman Então 360 aqui ó Um visual classicão Camisetinha regada branquinha Calça jeans Tá bem legal mano Olha que legal esse detalhe aqui ó Do cinto do índio Eu tenho dois pontos A detalhar aqui dessa figura Que eu não gostei Primeiro cara foi essa parte aqui Me parece que a cor está um pouquinho diferente Dessa parte aqui de cima Com essa parte do corpo Aqui tá um pouquinho mais amarela Mano, se liga Não sei se vai tá pra ver no vídeo Mas tá um pouquinho O tom tá um pouquinho diferente ó Tá um pouquinho mais escura mano Mas enfim Não afeta muita coisa né Outro ponto que eu não gostei tanto Cara foi esse colarzinho aqui Mano, eu achei bem patarosa Achei bem mais ou menos Cara, eu achei bem vagabundinho Poderiam tomar caprichado um pouquinho melhor né Questão das articulações Cara, não tem nenhuma novidade É uma figura que não tem pino Se liga ó Não tem nenhum pino Tem só esses pininhos aqui ó Mas passa Mas não tá pra ser perfeito Sapatinho aqui tá legal mano As pernas Abrem bem E um detalhe que eu achei bem legal Nessa Action Figure Foram essas carrinhas aqui ó Que se liga Ela desencaixa mano ó Aí você não corre o risco de quebrar mano Sabe Ficar aqueles Aquele negócio que parece que quebra Que fica branco assim mano Isso aqui não Ele desencaixa mano Achei bem legal mano Não corre o risco Cara, eu queria pedir desculpa Que tá tendo uma obra Aqui perto de casa Cara, tá um inferno mano Se liga nessa hatch aqui ó Do Jack mano Tá furioso cara Tá na nóia É igual eu tenho falado A Hasbro A Marvel Legends Tão caprichando demais Nas hatches Tão muito bonitas Ali ó De costas Tá Bem legal Deixa eu deixar aqui ó Porque essa Action Figure Aqui acompanha acessórios Que são Um par de mão Punhos cerrados Punho fechado Dá pra substituir E acompanha também Essa hatch extra ó Que é o Jackman Um pouquinho mais sério ó Um pouquinho mais cisudo Que tá bem perfeito Essa Action Figure Detalhe dos olhos Aqui ó A expressão Envelhecido Sensacional Muito bonito cara Parabéns Agora vamos ver o Deadpool Tamo nessa porra Aqui está o Deadpool Que pra mim cara É um Legends Magnífico cara Eu sempre quis ter Acho que é a primeira vez Que eu tenho um Deadpool Nesse formato Cara Eu tinha um Que tinha cuequinha Tá ligado mano Que tinha as pernas Queimadas assim Era legal mano Mas não era Não era esse Esse aqui é o visual Da MCU Mais legal que tem Esse detalhinho Da touca aqui Ficou da hora Te aproximar também Uma manchinha aqui ó Mais padrão Legends Todos tem Olha que legal Os acessórios O cinto E esse aqui é a mesma pegada Do Wolverine Não tem pino Só dois pininhos aqui Pra segurar o joelhinho Esse aqui é diferente Do Wolverine Mano Vem muito acessórios Se liga só Na porrada De acessórios Que vem Até tipo Unicórnio Solinhos azuis Bem fofinho Duas adagas Voadoras Olha só Colocar nas costas Ou na mão Efeito de pintura Aqui ó Uma faquinha De CS Bem legal Passar a mantequinha No Wolverine Duas pistolas Bem legais Por sinal Mano Bem detalhadas Bonita hein cara Também Três pares De mão Uma Segurando o gatilho Aqui ó Da arma Pra você encaixar A arminha Outro Pra você Encaixar a espada E punho fechado Né Que não pode faltar Né mano Pra socar A cara do Will Jack Só uma coisa Que faltou Eu não sei Se a raspro Tinha o direito Né Não sei como é Que funciona Essas paradas Aí mano Só que Se tivesse Uma hatch extra Do Reynolds Mano Ia ser perfeito Cara Ia ser muito louco Mano Ele tipo Queimadão Tá ligado Mano E uma hatch extra Seria perfeito Cara Ia ser louco demais Cara Ia valer muito a pena Coloquei os acessórios Neles Esse detalhinho aqui ó Tá a faquinha Na canela Ficou muito louco Deixa eu dar um 360 Aqui ó Pra vocês Pra vocês verem Com as espadinhas Nas costas Fica bem legal Só faltou Duas mãozinhas Estras Aqui ó Que eu senti falta Cara Que foi Com a mão assim ó Com a mão mais ou menos assim Pra que? Pra você fazer o coração Cara Sabe? Aquele pôster Depois eu vou pôr a foto aqui Pra vocês Verem como é que fica Mas faltou uma mão assim Cara Nessa posição aqui mano Pra você fazer o coração E faltou também Uma mão Com o dedinho assim né cara Pra você colocar na boca dele Pra fazer o Deadpool mano Arrasando corações E antes de finalizar o vídeo Eu vou dar meu resumão aqui Que que eu achei Dessas action figures Eu achei muito louco Cara Achei bonito Faltou Igual eu falei Algumas mãozinhas extras Pro Deadpool mano Pra ele fazer o coração assim mano Colocar o dedinho na boca Faltou só isso mano E uma head extra também Do Reynolds Seria muito louco Cara Ele com a cabeça queimada Ia ser bem legal O Wolverine mano Eu achei perfeito Cara Eu achei bem legal mano Principalmente Essa head aqui ó Envelhecido mano Tá muito louco Tá a cara do Hugh Jack E antes de eu finalizar o vídeo Eu tenho esse Wolverine aqui ó Da versão VHS Deixa eu só colocar a head Do Hugh Jack mano Pra gente ver como é que fica Vamos ver se fica legal Se combina Ó Mano O bagulho ficou da hora mano Mas ficou legal Se liga mano Olha a diferença de tamanho De um pra outro Ficou um Parece um anão Do Senhor dos Anéis Cara Mas ficou bem legal mano Olha só O que vocês acharam Do Wolverine aqui ó Com essa cabeça mano Deixa o seu like Se você gostou do vídeo aqui ó Se inscreva no canal Pra você não perder nada E é isso aí Muito obrigado Quem chegou até aqui E aí E aí